Vou botar aqui programação para 10 mil pontos, 10 mil pontos para quem não sabe é 100 mortes Começar aqui ó, opa, tá faltando, tá faltando, bora pessoal, apertando aí mano Bem, tem dois nível 10 ali, um nível 0, um nível 1 e um nível 7 Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver, bora pessoal, decide logo aí mano, o público não quer esperar vocês não mano Estou maluco vocês Bora, aperta aí meu velho Lembrando que eu sou o rei do pedaço, tá lá ó, minha coroa lá, nível 7 Tem dois níveis 10 da partida Vamos que vamos Começou, partiu Aí ó, opa Mais um entrou, quem viu que entrou? Já matou mano Bora então Começar, o vermelhinho tá aqui do meu lado, vermelhinho ó Esse aqui é esperto ó Toma ó, toma ó, 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 tá lento ó No tá lento ó, isso Tá maluco rapaz Tá maluco rapaz Tá maluco, aqui tem mira automática não velho Vai vir de novo, vai vir de novo, vai tá com essa usadia mesmo, sério? Tô acreditando que tu vai vir de novo comigo não Ah, pegar duas, olha lá, malandrão Ah, o livro dele matou mais um Toma, 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 corre, 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 corre Tomou na bum, tomou no bumbum, pronto Oh, deixou o carrinho pra mim Que delícia, que delícia de carrinho Olha lá, pô, o maluco tá na minha frente De novo, de novo, de novo Por que você passou na minha frente naquela hora? Corre, 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 corre Corre Corre, mas vem correr Vai parar pra mim, tá maluco? Vem, vem, vem Oh, pirinito, para Pula com ele Pula com ele, pula, 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 sai do chão Pula, sai do chão, pula, pula, pula Nossa, maluco Eu vou confessar, isso Ah, dou uma tentada Ah, maluco Não tem vergonha nessa cara, mano Não tem vergonha nessa cara Caraca, me encercaram, mano Os caras tão de palhaçada, mano Preciso de munição, mano História com esse otário aí Não vai dar dedo não Tem dois nível 10 aí na parada aí Vem, pega aí, pessoal Acelera Vocês não aceleram o carro Aperta firme o L2, mano O L2 Acelera esse carro aí, mano Munição, rapidinho Rapidinho, pega, pega, pega Nossa Ah, mano, 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 guarda, mano, guarda. Pode, você vai explodir, pode que vai explodir, pode que vai explodir. Oh, fugiu, né? Pode, pode, nas pernas, nas pernas, mano, tá maluco, ó. Corre, corre, neném. Corre, hein, boné. Isso, apagazinho, ó. Castigo, ó o castigo que você tá levando, ó. Castigo, ó, aí, boneco. Ah, vocês fazem eu perder, meu tempo, né, vocês não me dão um duelo, né, velho, vai roubar meu carro? Isso, aí. Oh, papai chegou, o papai chegou, mané, cadê o chefão da área, nível 10? Ah, show, nível 10 na parada aqui, né? Ah, pode agora essa cara, mané. Ah, deve, ah, não, 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 não. Vou tomar que é o mdsm, ó, tá maluco. Não, amizadeira. Nossa. Morri. Mas batei também. Agora, achei de novo. Toma. Isso atrapalha aí, ó. Toma. Olha, olha, tá alinhando, ó. Ó, 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 ó. Como é que eu brinco? Caraca, botou o meu carro pra pegar fogo. Não tô acreditando. Não tô acreditando que botou o meu carro pra pegar fogo. Ah, rolou. Se fosse no GTA V, estaria rolando igual maluco, mano. Mas aqui é o 4, velho. Sai, sai, sai do carro. Sai, sai, sai. Ai, maluco. Não deu tempo. Voltou, né? Aqui, ó. Agora eu vou só perseguir você, mano. Rolou de novo, vai. E é a terceira vez que rola pra mim. Quarta. Balinha no corpo. Balinha no rolo. Quinta. Cadê o rolamento Aki aqui, hein? Cadê o rolamento Aki? Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o papai chegando. Ó o papai chegando. Ó o Máquina e SM chegando. Ó. Ó, ó, ó. Tia, você vai atirar contra mim? Que pousadia, mano. Eu acho que eu consigo nem me acertar, mano. Eu consigo nem me acertar, mano. Pegar... De novo. Nossa, errei, mano. Eu pus. Até viu um atentado, mano. Enrolamento Aki. O rolamento Aki é rápido. RPG é rápido. Ah, não tem, né? Não tem. Que pena. Tá mais pertinho. Vermelhinho, né? Ô. Parou. 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 Parou, mano. Valeu, parou. Parou, mano. Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Porque a GTA IV, velho. Opa. 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 Mira, mira. Caiu. Ui, neném. Toma, toma. Toma, neném. Só no corpinho, ó. Pô, o cara estragou meu carro, mano. Cadê? Cadê o resto? Ah, lá. Nível 10 já saiu da partida. Já aguentou, não, mano. Não aguentou trocar, não. O que é isso? Ah, você tá de palhaçada comigo. Pegou o helicóptero? Ah, vocês estão me zoando, mano. Vocês estão me zoando, velho. Não é possível. Tá de palhaçada comigo, lixo. Desce, lixo. Daí. Trocação é no chão. Desce. Desce, lixo. Desce. Impossível, cara. Os caras pegam o helicóptero pra quê? Esse helicóptero nem de guerra é. Opa, munição. Vai ficar bonito. Vai ficar galáctico. Tá lá. Eu tô na frente, ó. Um monte de gente jogando e eu tô na frente sozinho. Desce. Desce aí. Desce. Desce aí. Desce, meu irmão. Desce. Desce pra trocar, mano. Desce pra trocar. Se tu amassar meu carro, tu vai dar ruim pra tu, mano. Desce, brother. O cara quer me acertar com a hélice, mano. Que maluco covarde. Procação. Ai. Não pode dar esse mole. Não pode dar esse mole, velho. Cês tão maluco, cara. Pega o helicóptero. Pega o helicóptero. Pega um monte de coisa pra me matar, mané. Tão fácil. Cata o fuzil aqui pra cima. Aqui, aqui, aqui. Cheio de azadinha. Olha. Ah, mané. Ah, seu palhaço. Toma. Toma. Oi. Agora eu tive que pular. Pô, vai aprender a atropelar, mano. Toma. Toma. Cadê meu carro? Ih, cadê meu carro? Cadê meu carro? Caraca, fiquei a pé, mané. Vem. 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 Parte pra dentro. Vem. Vem, meu irmão. Oh, olé. Olé, otário. Toma a bala. Toma, seu otário. Corre não. Opa. Ui. Passou perto essa, hein. Caraca, mané. Os caras estão na covardia. Deus contra um agora, sério. Pistolinha de leve. Onde meu carro foi parar, mané? Mas mentira. Entra, 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 entra. Ah, pronto. Terrorista tá... Tá a cavalo agora, mané. Olha, agora eu vou começar a correria. Toma. Corre, boneco. Eu não posso matar os dois ao mesmo tempo, né? Eu tenho que matar um e depois eu vou matar o outro, né? Corre não, meu irmão. Não tava me querendo me atropelar? Corre não, lixo. Nossa, mané. Os caras têm mania de ir pra água, assim. Água gelada, desce um lago sujo, poluído, mané. Morrer na água, mano. Isca de tubarão aí, ó. Toma, toma, toma. Vai ficar aí fugindo aí? Pô, meu fuzil não tá alcançando lá, mané. Não tá alcançando lá. Sorte do cara. Merda, porque eu vou passar de neve logo. Pra ganhar mais distância de... Nossa, tá com o Lamborghini. Tá com o Enfemos. Vai aonde, boneco? Vai aonde? Pô, de novo, mané. O que que esses caras têm com esse rio, maluco? Vai virar comida de peixe. Caralho, esqueci de pegar a Sniper, mané. Olha lá, o cara sabe que eu não tenho alcance de tiro. Aí fica... Agora... Ah, agora deu alcance, ó. Toma, toma. Vai morrer na água, velho. Não adianta. Toma, viu? Isca de peixe, mano. Tranquilinho. Olha lá a minha pontuação lá, ó. Ah, dando a de polícia que nem eu faço. Não, velho. Tá de palhaçada você. Você é um fanfarrão. Você vai ser o primeiro a sair da sessão, mano. Pede pra sair. Você é um fanfarrão, meu irmão. Corre, corre, meu irmão. Devagarzinho não tem pressa, não, mano. Ah, ele... Toma. Cena de filme, cena de filme. Explosão, cena de filme. Cadê o carro? Explode logo, carro da polícia. Explode. Explode, cena de filme. Anda. Oh, me atrapalha. Ah, cena de filme. Tá na granada. Sempre tem um covarde, né? Pelo amor de Deus, meu. O cara sempre é um bom jeito de apelar, mano. Toma, seu otá. Lixo. Se você soubesse jogar assim... Precisava apelar, mano. Mas eu tenho habilidade porque você é fraca. Vocês dois não conseguem... Somar vocês dois não dá nem metade do meu ponto, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vocês são uma piada, mano. Toma. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ó, se escondeu. Cover na parede. Ah. Tá não, tá não. Acusei você à toa, né? Só uma balinha devagarzinho, ó. Toma. Não tem pressa não, mano. Eu gosto de, ó... Maltratar. Alguém tá abrindo fogo contra mim. Alguém tá abrindo fogo contra mim, mano. Atirou em mim, vai ter que saber trocar. Ah, mano. 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 Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Pô. Vocês dois contra mim não conseguem me matar, mano. Cheguei. Estou aqui pra te matar. Tchau. Nossa. O cara bateu na cabeça na árvore no poste, mano. Bora, mano. Bora, vambora. Cheguei, garotada. Ah, toma ver agora essa cara, mano. Tô vergonha nessa cara, mano. Pô, que isso? Bagunças aí. Tão trocando tiro sem mim, né? Toma. Só que leve. Se atrapalha. Corre, 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 corre. Adoro quando eles correm assim, ó. Ó, adoro. Adoro. Ó, couvezinho. Ah, mano. Tô de ousadia, você. Não é possível. Pega o vermelhinho que dá mais fácil. Uiêêê. Pula, coelho. Tá, neném. Dois? Os dois? Ó, um já foi. Ah, mano. Vou trocar a pé contigo, mano. Vambora. Vamos ver se é bom mesmo, ó. Ó, 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 ó. Ó, vou bagunçar. Vou bagunçar. Vou bagunçar, mano. Cadê? Cadê? Quando vocês verem o nome ali, Michael MDSM ali, mano, vocês já vão lembrar de mim. Então, com certeza. Cadê? Ah, eu vi correndo no beco. Vou matar, mano. Ó, tá. Ó, abaixadinho, ó. Ó, cor vizinho na parede. Tchau. Tchau. Tchau, mano. Sem nem quem matar agora. Tô até atrapalhado, mano. Tantas mortes seguidas. Sem nem quem matar, mano. É vermelhinho aqui, ó. Vem. Liftezinho de leve. Pô, vocês são tão fracos, cara. Que, pô. Pelo amor de Deus, mano. Vem os dois, mano. É contra mim. Vem os dois. Vem os dois contra mim. Se somar vocês dois, não dá nem metade da minha pontuação. Só uma vergonha pra vocês dois, mano. Uma vergonha, mano. Só uma vergonha. O quê? O quê? Ah, tu não vai vir trocar assim de cara comigo, não, mano. Não vai vir, não. Pula. Toma. Poxa, tu tá maluco. Isso aqui não é GTA V, não, brother. Corre. Isso aqui não é GTA V, não, velho. Isso aqui é o 4, mano. Que sou eu, mano. Que sou eu que dito as regras, mano. Que eu sou o... Que eu sou o carrasco, mano. Que eu sou o juiz, o advogado e o carrasco. E o executor. Ah, mano, 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 mano. Mano, toma vergonha nessa cara. Tá, vem. Quer vir? Bora, a pé. Tá reclamando que eu tô de carro, né? A pé, vem. Trocação assim, ó. Isso, 12. Vem. Vem, se aproxima. Se aproxima, filho. Acabou o colete. Já tá acabando o colete. Acabou na vida agora. Vem, um. Agora vem tu agora. Aproveitou. Ah, vocês tão aí me envergonhando, mano. Vocês são muito noob, mano. Vocês tão me envergonhando, mano. Jogar uma partida comigo desse jeito. Vocês tão maluco, rapaz. Vocês tão maluco, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai jogar o 5 lá, meu irmão. Miro automático. Aqui não, velho. Cadê você? Uma loucadinha na árvore, mané. Ah, toma vergonha nessa casa. Sai da grama. Sai do armário, maluco. Cara, eu tô até cansado de tanto matar, mané. Saiu, ó lá. Caraca, ela saiu, velho. Pessoal, o cara não aguentou, não, pessoal. Entendeu? O último que ficou resistiu, resistiu, resistiu. Mas foram muitas mortes. O vídeo ficou longo pra caraca, mané. Ficou com uma hora e quarenta aí de matança total. Sangue pelas ruas. A cidade do GTA foi pintada com o sangue dos meus inimigos, mané. Se gostou da trocação aí, mané. Se inscreve no canal aí. Curte aí, entendeu? Acompanhe. Se quiser jogar comigo GTA 4 também. Só colocar nos comentários a sua PSN que eu adicione. A gente brinca tranquilinho, entendeu? Pessoal, o vídeo ficou longo. Não sei como é que eu vou editar esse vídeo. Ficou muito longo, velho. Uma hora e quarenta. Então já vai deixando o seu like aí, entendeu? Tamo junto, misturado. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.